Segurança é aqui! Bom dia, riquete audiência querida do Brasil Caminhoneiro! Hoje nós estamos em um dos mais belos cenários do litoral brasileiro, que é aqui a praia de Pajussara, em Maceió, capital de Alagoas. E nós viemos aqui por conta de um grande projeto, que não chega a ser do tamanho dessa cadeira, mas é grandioso sim. E ele tem o objetivo de fazer a substituição da sinalização vertical de trânsito em apoio ao turismo, mas traz uma ótima consequência, que é elevar a qualidade e a segurança no trânsito. Ainda que hoje em dia os aplicativos de localização, normalmente pelo celular, nos ajudem muito, principalmente a fazer a localização para que o estradeiro possa se situar. pelo caminho, é muito importante ainda a sinalização vertical de trânsito, especialmente quando a gente passa por lugares por onde nunca esteve. E nesse caso, é que a sinalização de trânsito aumenta a segurança viária. Nos últimos anos, o estado de Alagoas saiu de uma das últimas posições no ranking de qualidade de suas rodovias para a liderança nacional. Segundo o estudo da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, o estado de Alagoas ficou em primeiro lugar no ranking das rodovias, tendo mais de 70% delas classificadas como boas ou ótimas. Ter ficado em primeiro lugar no ranking não deixou os engenheiros rodoviários daqui satisfeitos, não. E por isso, eles acabaram se concentrando na segurança viária. Afinal de contas, estrada boa é aquela que ajuda o caminhoneiro a chegar em casa vivo e com segurança. E nós estamos aqui com o Antônio Monteiro, ele que é o responsável pela engenharia do DETRAN aqui de Alagoas. Antônio, essa via daqui é uma daquelas considerada boa ou ótima. Aqui a gente pode considerar que o trabalho já acabou? Garros, enquanto estiver acontecendo uma morte no trânsito, a gente fica incansável. Porque a ideia é que a gente consiga avançar os estudos, identificar os locais do acidente, identificar as causas dos acidentes e assim consiga avançar para reduzir o número de vítimas aqui em nosso estado. E assim, a sinalização faz parte desse trabalho? Exato, uma via bem sinalizada, o motorista se sente confortável, se sente tranquilo para poder fazer a viagem dele, fazer o trajeto dele. Então é fundamental essa sinalização bem feita, renovada e você ter uma pista realmente com o que tem de melhor para as vias seguras. São muitos os fatores que fazem com que determinado trecho de uma rodovia seja mais ou menos perigoso. E pelo Brasil afora, são vários os pontos, em estradas, cujos riscos só são identificados com o tempo, quando começam-se a somar os sinistros e as mortes naqueles lugares. É aí que entram os profissionais da engenharia rodoviária, voltados para a segurança, com um conjunto de soluções que incluem a sinalização de trânsito. E esta, quando bem instalada, serve para alertar sobre os riscos e pode salvar vidas. A Rons, no passado recente, tem muitos problemas de vias ainda sem asfalto, vias rurais, e tem muito problema de vias simples, causando problema de colisão frontal e diversos tipos de acidentes. Então, avançamos bastante na questão de duplicação de quase 100 km de rodovia, e vários municípios, várias regiões, receberam a questão da pavimentação. E com isso, estadas, a qualidade do asfalto e principalmente a questão da sinalização, para poder orientar bem quem fosse transportar, se deslocar por elas. Santana do Ipanema é uma cidade de 50 mil habitantes que fica no sertão de Alagoas, e foi uma das que recebeu investimentos em segurança viária. As estradas, que antes eram de terra ou paralelepípedo, foram asfaltadas e receberam sinalização. Tudo isso fez com que mudasse a realidade da cidade e de todas as que ficam no seu entorno. Antônio, uma via pavimentada e bem sinalizada, ela impacta na vida das pessoas, né? No caso específico de Santana do Ipanema, isso também aconteceu? Uma mobilidade segura sempre vai impactar na vida da cidade, porque as pessoas precisam deslocar para trabalhar, precisam descolocar mercadorias, precisam se deslocar para estudar. Então, sempre vai investir em mobilidade de forma segura, você vai avançar muito em segurança pública, principalmente na segurança das pessoas. E no caso de Santana do Ipanema, a mudança foi bem grande. O turismo é uma das principais atividades econômicas do estado de Alagoas, e quando as ações de engenharia rodoviária aumentam a segurança de quem circula pelo estado, isso faz a economia crescer. Uma boa sinalização de trânsito reduz os sinistros e ainda traz de bônus um número maior de turistas que se sentem atraídos a visitar as belezas naturais do estado. Em Alagoas, nós temos 857 quilômetros de rodovias federais. As nossas rodovias são muito bem sinalizadas. No entanto, é muito importante que o condutor conheça o significado da sinalização, que ele esteja sempre com o seu conhecimento reciclado, porque a sinalização de trânsito é fundamental para direcionar o condutor para um trânsito mais seguro. E é importante também que o condutor saiba que a Polícia Rodoviária Federal está sempre atuante e nós estamos com a intenção esse ano de reduzir em 50% o número de mortos e acidentes no trânsito nas rodovias federais do país. E, para tanto, nós contamos também com a cautela do condutor. Quando consegue se juntar uma boa pavimentação com uma sinalização de qualidade devidamente planejada, instalada onde deve estar, aí sim você consegue até mesmo mudar o comportamento do condutor ao volante. Roberta Torres é educadora para o trânsito. Roberta, como é que você enxerga o comportamento dos caminhoneiros, dos condutores em geral, numa via que está bem sinalizada e na outra que está meio esculhambada? O que a gente percebe, garoto, é que uma via que está com buracos, sem sinalização, com a pavimentação ruim, o motorista sente como se ele estivesse numa via sem dono mesmo e que ele pode fazer qualquer coisa, pode desobedecer as regras. Ao passo que numa via bem sinalizada, bem estruturada, ele tem a percepção de estar mais seguro e dirige necessariamente com mais segurança. Por isso que a sinalização é tão importante quando se fala sobre segurança viária e também o comportamento do motorista. É isso aí, turma. Eu tenho certeza que com essas estradas parecendo tapete, uma sinalização pensada para segurança e tanta beleza natural. Quando a turma do trecho for passar por aqui, vai se planejar para pelo menos dar uma paradinha e aproveitar toda essa maravilha. E essa conversa não termina aqui, a gente continua junto no rádio e nas redes sociais. Porque segurança é aqui com o Garonce. E agora é com você, Riquete, porque eu acho que eu vou ficar aqui mais uma semana e, ó, tenho até companhia. Segurança é aqui!